E aí, galera, tudo beleza? Mas é com vocês, aqui que fala com vocês, é o Zach, pra quem não conhece. Hoje, galera, a gente vai estar jogando mais uma vez rumo a um falaflete. So aí, com quem? 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 Eu! Nosso carequinha mais famoso no mundo, aqui, ó! Hoje, começou. Começou. Ó, você tá forte? Você tá me puxando? Que isso? Eu fosse da careta. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que que é isso aqui? Isso aqui é o Novo Mundo, né? Que o jogo atualizou aí, lançou o Novo Mundo. Eu acho que tem que pegar essa rodela aqui, ó. Pô, eu acho que dá pra encerrar esse mundo aqui, olha aqui, olha ali. É só a gente... Ih, ali, ó, pô. Tá vendo ali, ó? Olha ali. Ali é a saída. É, não é só pular aqui, então? Pera aí, então vamos pular ali, ui. É, já acaba o vídeo aqui mesmo. Sim. Eu acho que não é isso, não. Mas você conseguiu? Vai. Eu acho que não é isso, não, né? Você joga aí e vê o que acontece. Tchau! Deixa eu ver, você vai renascer, quer ver? Vindo assim, não, não é que não. Você tá aí no chão? Tô aqui. Onde? Ah, você caiu. Você tem que pegar essa rodela e colocar no buraco ali, ó. Quer ver? Aquele buraco amarelo ali, ó. Você tem que pôr em pé, não é isso? Pô, difícil aqui, hein? Oi? Ficou verde. Eu acho que tem o estilingue aqui. Você tem que ficar aqui. Ó, peraí, ó. Ô, louco. Maneiro, maneiro. Já guardou, hein? Tô indo. Ô, maneiro essa fase nova, hein? Top, hein? Ó, nem pra me segurar. E aqui? Tá, aqui tem umas bolotas. Isso aqui faz o quê? Agora é a vermelha. Vamos ver que é. Ah, nós temos que fazer strike. Olha que maneiro. Ah, tá, entendi. Peraí, segura isso aí, segura isso aí. Ô, tá pesado o negócio aqui. Segura aí, rapidão. Tá difícil aí? Coloque aí. Ô, põe um monte de bola aí. Coloca todas as bolas aí. Um monte? Põe todas aí. Mas será que elas atualizam ali depois? Então. Aí já não sei. Põe duas, põe duas. Melhor forçar duas. Vai que não é. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Conseguiu? Foi? Bora. Elas voltam sozinhas. Ah, espera um pouco. Vamos ver. Vamos pegar um bagulho maneiro. Ô, seu sotaque, ele vai pra frente, hein. Agora, vai, vai, vai. Que porcaria. É, ela já era. Que porcaria. Achei que ia ser mais rápido. Achei que ia ser mais rápido. É, achei que ia ser mais rápido, realmente. Ah, ela aparece aqui de novo. Então põe aí. Põe todas aí. Deixa eu te ajudar aí. É, põe todas a gente joga uma vez só. Olha aí. Olha essa música de ação aí. Rapaz, eu não tô ouvindo nada. Você não tá ouvindo não? Tá mó música de ação aí. O som, eu acho que eu tirei o som do jogo. Tá mó música de... Põe, eu tirei a música por causa das lives, né. Ah, tem isso também. Mó música épica. Os autoreiros. Ó. Os endireitados. Vem cá bolinha, vem cá. Vai lá. Você já lançou? Ih. Quase que a branca bateu, olha lá. Bateu, corre, bateu. Foi? Ela boa. Conseguiu. GG. Tá aí agora. Eu vou levar essa bola verde aqui, só de zoeira. Beleza. Ó, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar a música aqui. Vou tirar a música aqui. Tirar a música aqui. Tirar a música aqui, vai, né. Vamos lá, ó. Aqui tem uma setinha mostrando. Parece uma ponte. Pô, nem vi essa ponte aqui. Pô, tem uns tracos ali, hein. Maneira cidadezinha, mano. Pô, maneiro ou não? Tem uns negócios azuis ali. Salvou. Que que é isso aqui? Vai rodar o bagulho. Eu acho que a gente tem que pôr pra rodar, hein. É aí? Ué. Acho que não é aqui, não. Será que tem alguma coisa pra fazer lá pra trás? É aí que a bola verde não pode ficar aqui, não. Pô, acho que a gente esqueceu alguma coisa, hein. Não, ué, tem uma porta aqui, ó. Tem? Aqui. Cadê? Ah! Pô, só cegão, hein. Tá, aqui nós temos que subir nesses três bagulho e sair lá em cima, lá, ó. Entendi nada, até. Faz aí. Tá vendo, ó, lá. É um puzzle. Tá, faz o seguinte. Pega esse. Traz pra cá. Aí depois aperta aqui. É, aperta aí. Aí, pera aí. Aí vem aqui. Traz pra cá. Aí depois é só pequenininho. Ó, GG, a gente é profissional. A gente é profissional, né? Rapaz, esse puzzle aqui, eu ia te falar, hein. Tá com nada. Muito difícil, hein. Tô entendendo. Aqui a gente é formado na academia de escola profissional de puzzle. Puzzle de Michigan. Michigan. De maçã suja. De maçã suja, te torrado. É isso aí. Tá, era pra frente aí. Tá bom, será? Pode colocar tudo junto, né? Colocar um colado no outro. Fica melhor, hein? E agora a questão, a gente consegue subir? Oi. Consegue. Vou te ajudar aí. Vem. Peguei? Peguei. Ih, calma. Valeu, é nóis. Vá. Vai você que você subindo, você sabe subir melhor. Vem aqui. Peguei você? Acho que peguei. Peguei não. Oi. Calma, ele tá voltando aí, ele volta. Caiu, né? Eu não caí. Pô, o bagulho fica só, fica mexendo. Eu tô vendo isso aí. Será que não tem nada aqui pra gente pôr no chão? Tem não, hein? Pra ficar preso, não? Ah, é só pegar aqui o treco aqui, ó. Ó, o que esse dado faz? Ó, eu vou jogar um dado aí. Ih, não. Melhor deixar aí, não. Ih. Me dá essa bolinha, me dá essa bolinha aí. Ó, eu vou fazer um... Vou levar ela aqui, que eu sei onde é que tem que pôr ela. Vou girar, vou girar, e ó. Ih. Ó, foi? Não tem mais nada aí em cima, não? É só pra pegar isso? É, é só pra pegar isso, não. Mais nada, não. Ah, tá, a bola vem aqui, ó. Ó, salva de palmas, hein? Que puzzle. Né? Debrou o quê? Deve ter aberto o ventilador, deve ter ligado, talvez, não. Não, isso aqui. Tá. Deixa eu tirar essa bola daqui. Ah, mentira. O quê? Mentira, põe aqui, ó, põe aqui. Só pra ver. Será que funciona? Vai ter que pôr aqui mesmo, não? Ah, tem uma lá em cima, né? Funcionou. O ideal seria... Você ia pegar aquela lá. Ô, robô. Ah, não. Aí... Então, vamos fazer o quê? Vai estar desquadrado aí, tem que ficar aqui, ó. Não quer prosseguir, não? A gente já passou, velho. Você já resolveu o puzzle? Opa, peraí. Ah, é verdade. Já resolvi. Você já resolveu o puzzle aí. Foi um mau joguinho, mas e esse negócio verde aqui? Esse negócio verde, acho que é pra subir lá em cima, não? Deixa eu ver. Olha aí, sim, mas será que tem mais alguma coisa, velho? Não sei. Tem uns quadrados aqui meio louco. Dá pra subir, não, né? Dá, não. Tá, peraí, fiquei rapidão. Peraí. Tem um outro quadrado amarelo aqui. Esse quadrado amarelo não era pra estar aqui à toa, não. Ah, eu acho que a gente vai ter que pegar esse outro aqui, que o ventilador tá, acho que lento, hein. O ventilador ligou? Ligou, mas ele tá lento. Acho que a gente precisa do outro pra dar mais energia pra ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Vê o que acontece aí. Ah. Ah. Peraí. Ah, tá. Já entendi. O quadrado aqui, né? O quadrado. Deixa eu te ajudar aí. Ali em cima. Ele sai daqui? Sai, tem que pegar mais ou menos aqui embaixo. Eu acho que ele não sai daqui, não. Vou levantar, talvez. Errou, Dey. Acho que ele não sai daqui, não, Dey. É, acho que você tem que levar esse aqui tudo inteiro, será? Deixa eu ver. Eu acho que não. Eu tive uma ideia, calma aí. Qual que levantou? Se eu tirar esse aqui... O ventilador desligou, é isso mesmo? Não, tá ligado, não. Tá ligado? Mas tá pouco, não é isso? Aham. Acho que tem que pôr esse quadrado aqui, ó. Ah, tá. Não, não. Tem que pôr a outra bolotinha lá no outro. Sim, mas a bolotinha tá... E a outra bolotinha tá lá em cima, lá, ó. Aham. Acho que tem que fazer isso aqui, ó, hein. Deixa eu pegar aqui. Puxa aqui. Ah, não. Entendi, entendi. Tá, é. Isso aí tem que fazer, exato. Levantou? E esse aqui tem que vir pro lado de cá, ó. Esse aqui tem que vir pro lado de cá. Aí você sobe no quadrado ali, ó. Ah! Usou a cabeça, hein? Aí sim, hein? Usei. Eu sou o povo. Calma aí, deixa eu voltar. Calma aí. Aí a gente pega a bolota, coloca lá no outro lado, que a gente tirou. Galera, isso se chama o quê? Trabalha em equipe. Pera aí que não tá pronto, não. Estrategia. Aí. Você conseguiu... Não, aí não. Ô, só me subindo o negócio aí, que eu vou prosseguir junto. Pronto. Sobe aí. Vai junto. É, só pra ver que ia acontecer, vai. O negócio tá se mexendo aí, não? Vai. Manda, manda. Olha aí, ó. Filho morrendo que perderam a vida. Ô, louco. Chegou aí, hein? Cheguei aqui, hein? Pega o treco agora. Tomei e bebo. Bebo um? Tem umas paradas da hora aqui, hein? Manda. Batiu a bomba. Batiu a bomba. Cadê? Ih, rapaz. O negócio ficou aqui engatado, né? E agora? E agora ferrou. Pega minha perda aí. Eu vou sentar meu popô em cima dele aqui. Será que foi? Boa, boa. Saiu. Pega aí, que eu tô preso. Saiu. Dá pra pegar agora. Peguei. Certeza? Peguei, peguei, peguei. Boa. Você tá assistindo aí? Consegui isso aí. Vamos lá. Qual é o outro lá? Ô, tapizeira, hein? Gostei, hein? Tá maneiro, tá maneiro. Põe aí. Vamos lá. Bora, vinte lá, não tá bruto. Ô, louco. A bolinha verde subiu, não subiu? Subiu? Nossa, você não tem noção nem como... Ô, louco. O que é isso? Tô me sentindo no GTA. Ô, moda, na hora isso aqui, hein? Ô, maneiro. Mentira. Que que é isso? Ah, achei. Que que é isso? Ah, que fre? Ô, louco. Dá ó. Baneiro. Eu curti isso aqui, hein? Peraí, qual o objetivo disso? Eu não sei. Eu não sei que eu tô com arco e flecha aqui. É acertar nesse negócio preto aqui? Será? Acho que não, hein? Tem uns bagulho azul lá, será que é aquilo? Não, peraí. Tem esse bagulho vermelho aqui no chão. Ah. Opa. Saquei. Será que chega lá? Foi. Boa. Ô, pega o arco lá também, pô. Ih, tem tempo. Apareceu o tempo aí? Apareceu o tempo. Foi. Tem tempo, tem tempo. Um foi. Peguei. Ah, é. Um foi. Tá desse lado aí. Não dá acertar aqui. É ali embaixo, não? É. Pô, não tá chegando ao meu lado, não, hein? O meu chega. O meu chega. Aí, foi. Ih. Um foi. Outro. Mais um só. Boa. O quê? O quê agora? Foi? Tem mais um aqui. Foi. Ô, louco. Muito demais. Tem mais, será? Eu vou levar esse arco comigo. Vou levar esse arco. Se vir um bicho aí, a gente mata o bicho. Né? Você acertou a flecha do meu lado? Mas eu caí. Olha como eu tô segurando o arco. Eu tô. Tchau, olha. É nóis. Tá, o que tem que fazer aqui? Tem, mas tem uma alavanca aqui. Ó, ela levanta. Tá, entendi. Ela abaixada, então. Será que tem que subir aqui? Não, tem que subir lá, ó. Aonde? Tem que arredar esse aqui pra cá. Esse aqui vem pra cá, provavelmente. Quer ver, ó. Fica aí. Vou te ajudar aí em cima. Aí, ó. Ah! Bora, eu vou levantar você aqui. Pô, tem mó túnel ali, ó. Acho que não precisa, não. Precisa? Ih, era mesmo. Ih, acho que não chegou nem mais, não. Dá pra subir? Então. Dá pra pular, não? Ah, não. Tá muito longe. Eu tô aqui. Tá descendo ou não, né? Tá não. Deve vai descer outro aqui, ó. Ué, mas era pra você ter ficado ali, ué. Eu achei que era pra vir pra cá. Eu fui pra cá. Eu vou descer esse aqui, peraí. Acho que dá pra descer só um pouquinho e já consigo pular. Sim. Tá descendo? Tá, tá. Foi, foi. Pode levantar. Levantei. Subindo. Peguei. Meu Deus. Salvou o jogo, não, né? Salvou, não. DR, você não tem noção. Eu. De como complicado tá aqui em cima. Não, peraí que eu já sei. Peraí, fica aí, fica aí. Não tem que pular aqui, não. Isso aí te ajuda? Te ajuda não, né? Não. Tô com medo, né? Tem uma alavanca ali, né? Tô tentando chegar na alavanca. Calma aí. Tenta aí. Que eu tô meio aqui embaixo. Dá pra fazer muita coisa, não. Eu cheguei, cheguei, cheguei. Será que tem força pra cá? Olha. E aí, o que aconteceu? Eu não tô chegando nada. Tá aqui. Aqui, ok. Tá acontecendo alguma coisa? Você consegue ver? Eu tô com um tubo azul aqui, ó, na mão. Será que a gente vai precisar de se... Dá pra usar um tubo em algum lugar aí? Não sei, galera. Eu tô subindo aqui pro infinito. Você não tem noção. Eu nem sei mais onde é que você tá, velho. Nem eu sei. Ai, meu Deus. Então. Nossa, eu tô te vendo. Você tá muito longe. Eu não sei se é pra vir pra cá. Deixa eu balangar aqui. Que eu... Acho que eu devo ter feito um pouco de caca. Calma. Eu vou tentar ir pra aí com você. Cheguei. Tá. Salvou não, né? Salvou não. Mas acho que se eu chegar aqui em cima, eu salvo. Tô indo pra aí. Será que eu consigo já? Vai, boneco. Vai. Vamos. Força. Força na peruca. Calma. Ai, acho que agora foi. Salvou aí? Ih, salvou não, hein. Salvou, salvou, salvou. Aí, salvou, salvou. Aqui? Eu não sei como que funciona. Tá aqui você? Como é que tá? Tem umas bolas ali, ó. E tem a cesta. Fazer cesta aí. Pô, mas é mais difícil, pô. Tem que ficar nessas esteiras aqui, ó. Tem que colocar a bola na esteira. Ou subir você com a esteira. Vamos lá. Isso aqui é uma esteira? Ó. Olha o Lebron, olha o Lebron. Deixa eu ver. Faz aí. Lebron? Pera aí, agora não, agora não. Ó. Lebron James. Partiu a bomba. Entendi. Nossa, foi quase. Entendi, entendi, entendi. Ele pega aqui. Lebron. Vem cá, bola. Vem cá, bola. Pô, mas são três cestas, sério? Três cestas, vai ser fácil, não. Isso aqui é complicado, pô. É, consegui. Uma, consegui. Só uma? Você precisa soltar a bola, não. Vai junto com a bola. Ué, é só uma que precisa? É só uma. Ah, então eu cheguei. Tem que entrar aqui agora. Será que é o final? Pô, não sei não, hein. Cheguei. Um no astuto. Ô, louco. Olha que maneiro. Tubão. Cheio dos efeitos. RGB. Sim. Salvou, boa. Tem mais, tem mais. Vamo. Chega aqui em cima, será? Não, não chego não. Vamo lá. Tem que passar pelo meio ali, talvez. Ó, tem um duto aqui, hein. Aqui embaixo, se cair, morre, né? Acho que sim. Tem que ficar preso aqui, esse bagulho azul. Já meio que descobri. Beleza, bora lá. Eu vou daí. Falei mal. Vem. Peguei o ar, beleza. Peguei? Boa. Ah, meu Deus, calma aí. Ih, eu não consigo fazer isso nem na vida real. Não, você consegue sim, você consegue sim. Eu vou te pegar aqui. Boa. Peguei? E aí? E aí? E aí? E aí, soltar. E aí, você tá bom? Eu sou foda? E aí? E aí? E aí? Sai. Ó, calma aí. Vou cair. Tá, beleza, tamo vivo. Estou te esperando, amigo. Peguei. Só vi. Ó, a gente pode ir pro espada do circo, pô. Hã? E agora? A gente fez tudo isso aí pra quê? Pode ter que esperar isso aí vir. Ó, a gente no circo ia se dar bem. Né? Dá pra subir não? Aí você cai aí no meio. Fiquei no meio. Cai na bolota do meio aí. Posso cair? Vai, vai. Foi. Boa. E aí? Aí você pega na outra depois. Au, saquei. Tá vindo. Entendi. Peguei? Ih, nossa, quase não peguei. Ah, vou eu. Vai lá, vai lá. Ó, tem que sentar aí. É difícil. Ih. Mãozinha? Mãozinha? Não? Você tá voltando. Você tá voltando. Ih, o carro que se foi. Alguém foi embora, hein? Está nas suas mãos, hein? Calma aí. Ih, acho que minhas mãos não estão muito boas não, hein? Tá. Eu vou te ajudar aqui. Aí, boa. Vai. Então. Pera aí, pera aí. Fiquei, fiquei, fiquei. Me ajuda aqui. Dá pra você pegar aqui, sei lá. Acho que dá pra você pegar, hein? Foi? Dá pra subir? Será que eu vou ter força? Acho que eu não vou ter força não, né? Acho que eu tenho força não, né? Meu corpo é muito fraco. Pera aí, faz o seguinte, então. Sobe primeiro. Sobe primeiro. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Ah, pô. Eu vou curar. Pera aí. Vem aqui, vem aqui. Ou vou te levantar aí. Calma aí. Eu já entendi o que você quer. Não, vem aqui. Eu levanto você. Vem aqui. Fica aqui, ó. Nesse rumo aqui. Pega o meu popô. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Foi? Ô, louco. Esse aí. Essa aí é a bodybuilder. Deu não. Eu não tô enxergando. O que foi? Solta e tenta pegar mais na frente. Tá, peguei um. Solta aí, solta aí. Deixa eu me ver. Aí, acho que... Consegue me levantar aí? Solta um pouquinho? Tá, pera aí. Fique com a mão assim. Só não vai cair. Pera aí, rapidão. Usa as duas mãos, pera aí. Você já foi, será? Ô, louco. Foi, foi, foi. Foi, foi. Calma. Calma. Calma aí. Você tá se cortando assim, é demais. Você não tá ligado. Calma aí. Que surpresa. Calma aí. Se eu soltar aqui, capaz que nem ca. Calma aí. Pode soltar, acho que vai ficar. Calma aí. Foi? Tá bom, boa. Deixa eu te ajudar aí. Vem aqui. Tá, mas eu acho que não dá pra eu ir não. Tá sim. Pelo que dá. Tá, vamo lá. Pera aí. Pera aí, acho que eu só subi aqui. Eu peguei você? Não. Tá muito longe, acho que não dá não. Tenta passar você aí, ôi. Ou será que tem que ser com os dois? Não, acho que... O que que tem aí? Ah, é só pra subir na alavanca aí, ó. Pra você apertar nada, não? Acho que não. Aí você vai jogar... Não. Você fica na ponta dela. Que isso vai ser jogado lá pra cima. Tá. Ô, Fê. Você salvou. Meu Deus. Tem uma trinqueza arada aqui, né? O que que isso faz? Cheguei. Tem uma artela aqui. Tá, a bola. Tem que colocar a bola ali. A bola tá lá em cima. Sério? Tem que subir por aqui, ó. Cadê? Não tô vendo a bola. Subi por aqui, ó. Eu pego as bolas e você fica lá jogando. Vai lá. Beleza. Eu não tô vendo bola nenhuma. Aqui nós temos um... Ó, louco. Ó, louco. Você viu, né? Eu pego isso aqui e solto. Ah, agora que eu vi. Você tinha essas três? Calma aí, se precisar disso aí, ó. Eu vou pôr tudo. Não, tem mais lá. Acho que a gente tem que deparar tudo que eu olhei. Vou pôr tudo aqui. Coloca aí. Coloca aqui. Quase que eu ativei o bagulho. Cuidado aí. Cuidado aí, que senão você vai embora também. Aí, solta mais uma. Você vai junto com as bolas aí. Ô, fica aí, fica aí. Fica ali junto com as bolas. Fica ali, fica ali. Eu vou ficar aqui. Vai. Pode mandar. Então. É, não deu a modificação não. Mas é a roda. Eu tô preso. Ô, ajudou, hein? Ajudou, hein? Vai ter que subir lá agora. Lá no fundão. Sobrou um impé ali. O jogo falou que foi strike. Enfim. Aí o jogo tá roubando pra gente. Vou lá, vou lá, vou lá. Vamo lá, vamo lá. Bora. Botei um túnel aqui, hein? Tá aí, nós vamos ser sugado. Dá pra vir, dá pra ir por aqui, será? Não, né? Vamos subir mais um. Acho que é melhor ir pelo... O jogo pede, né? Legal. Aí, ó. Isso não vai dar bom, hein? Dá a mão, dá a mão. Vem. Segura as duas mãozinhas. Vamo lá. Vamo lá. Vamos. Partiu. Deus do céu. Não deu bom. Ah, não. Dá pra pegar você aqui, ó. Aí, ó. Cara, já tá aqui na mão, já. Aí, ó. Ih, tamo subindo. Para o infinito e além. Então. Der. Peraí. Peraí. Você tá segurando em coisas que não devem ser seguradas aí. Fique parado. Fique parado. Fique parado. Não, eu tô parado, né? Tô parado. Peraí. Se eu te soltar... Pode soltar? E aí? Peraí. O que nós temos aqui? Ó, tem drones? Não, que zoeira, hein? Mentira. São drones, velho. Dá pra pegar? Deixa eu ver aqui. Tem que pegar por baixo. Aí, eu peguei. Você que levanta a gente? Não tá levantando eu, não. Tá levantando eu. Você tem que pegar na bolinha de baixo. Ô, eu tô andando no chão, né? Olha isso, que maneiro. Tem que pular? Ah, tem que pular. Tá, pra onde que a gente vai? Que isso aqui? Ih, eu tô indo embora. Pra entrar pra aí? Dá pra entrar aqui, mas... Eu tô indo até que eu não te ajudar muito. Eu tô nem grande, pô. Isso. Pra que que é isso aqui, então? Tem que jogar o drone, será? Se eu jogar ele, ele volta. Ó, tem um treco ali, ó. Dá pra chegar ali, será? Cadê? Ô, segura em mim aí. Vai, tenta ir lá, vai. Pode ir, pode ir, vai. Não, não, segura aí. Vai aqui. Aí, ó, vamos. Será que vai aguentar dois, dois? Ô, louco! Ih, ih, der! Der! Segura! Der! Consegui! Meu Deus, onde a cabeça tá dentro da hélice? Calma aí, calma aí. Não. Se soltar esse drone, nós já era, velho. Não, é só balangar aí, é só balangar. Balangar aí. Balangar aí, né? Ih, tá saindo da pontinha ali. Calma. Foi, acho que foi. Eu acho que não era pra vir aqui não, hein? Mas enfim. Foi. Tá indo. Eu acho que tá indo. Peraí, aí, ó. Peguei. Ih! Não! Ih, o drone se foi. Ô, será que era pra vir aqui? Onde que é isso? Peraí, peraí, peraí. Fica aí. Ô, não lembra se tinha save não. Acho que não era aqui não. Ih, dá pra segurar aqui, ó. Ah, não. A gente volta aqui num buraco maluco. Ah, ali é pra gente voltar. Tá, então a gente tem que usar o drone pra voar mesmo. Vai pra onde? Será que é pra lá mesmo? Acho que... Tem algum outro lugar? Não tem outro lugar, não tem? Eu não tô vendo. Tem aquele ali, ó. Tem um... Ali na frente ali, tá vendo? Ih, acho que é pra lá que é pra gente voar, não. Cê tá vendo? Ah, é pra lá, ó. Bora, então? Tô pronto. Boa, 3, 2, 1... E pula! Vamo. Uhuuu! Aí, ó, da hora esse aqui, hein? Cês tá vindo? Tô vindo. Tá maneiro. Pô, maneirão isso aqui, hein? Ih, mas tá fechado aqui, né? Que? Tá fechado aqui, né? Não, não é aqui, não? Eu acho que não era aqui, não, né? Ah, tem que ativar o azul, será? Se o azul tem que ativar, tá vendo? Ou não? Não era aqui, não era aqui, não? Eu. Ô, tá faltando alguma coisa, hein? Nossa, quebrei a luz. Tem que quebrar essas luzes. Qual luz? Esse estirador de luz. Ah! Ah, eu tô aqui no roxo, então. Quebrar aqui o roxo. Quebrei. E você tem que usar esses túneis de ar pra você subir. Ah, como é que quebrar a luz? Os túneis de ar pra você pegar a altura, é só você bater com o drone. Então. Ah, quebrei aqui. Então faltou o verde e o azul, né? Apagou lá a luz, lá, lá. O azul e o branco. Azul e branco? É, lá, é o verde. Não sei pra mim que tá branco. Eu sou branco? Ah, o verde. Eu vou aqui no verde, eu vou aqui no verde. Tá, eu tenho que achar o azul. Não, peraí, agora não dá pra ir no verde não. Tem que vir pra cá e subir. Tá, questão de que tá o azul. Deixa eu subir aqui de novo. Ah, tá, achei o azul. Achou o azul? Achei. Tá lá na frente, lá. O verde eu achei, eu vou pular lá nele agora. Beleza. Eu tô chegando lá no azul. Meu Deus! Você entrou no túnel. Você entrou no túnel. Eu achei. O azul tá difícil chegar lá, hein? Tô descendo aqui no verde. Eu vou chegar lá daqui a pouco. No azul. Ah, tô te vendo aí. Acho que é você ali, não? Tô no drone. Tô me sentindo no, naquele... No watchdogs lá. Tô dublgado? É. Ó, tô vendo você aí, ó. Cuidado do túnel, o túnel te puxa, hein? Ó. Cheguei aqui. Já está quebrado. Quebrei o azul. Quebrou? Aham. Vamos voltar lá pro início, então. Se joga aí embaixo, lá, então. Ó, vamos não só nenhum drone, vamos? Vamos. Você se jogou? Me joguei. Mas eu achei um negócio aqui. O que é isso? Ah, tá. Você se jogou? Voltou lá pro meio? Voltei pro meio. Tô aqui. Tá, deixa eu me matar aqui, então. Pera aí. Ô, louco, o drone volta sozinho pra cá? Sim. Tô de volta. Cadê o drone colorido? Vamos no drone colorido. Bora. Tem que ir pra lá, né? Aham. Pera aí, que eu tenho que pegar velocidade, não? Foi. Ih, não aguenta não. Não aguenta não, hein? Se eu me jogar no chão, vai que buga e salva em outro lugar, né? Eu vou ir com... Tem vermelho, Mengão? Tem aqui. Bom, não tem azul, pô. Bem, eu não tô enxergando azul, né? Ah, tem um azulzinho aqui, ó. Bora? Aqui é o vermelho. Vamos lá, ó. Três. Dez. Acho que eu não vou chegar lá, não, né? Ih, eu vou chegar, ferro. Não, eu vou esperar, vou esperar. Não, não. Eu vou pegar aqui o... O treco do vento aqui, ó. Sim, sim. Pega aí. Vou esperar você vir pra eu me jogar junto com você lá. Calma aí, calma aí. Fica aqui. Tô aqui, tô parado aqui esperando. Chegando aí. Não, faz o seguinte, ó. Fica aqui, ó. Não vai na hélice direito, não. Vem aqui, eu venho. Aqui no prédio. Chegando aí. Vou me jogar. Tô aqui. Ih. Cheguei. Vamo pular. Dá mãozinha aí, dá mãozinha. Dá mãozinha, dá mãozinha. As duas, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Oi. Ô, louco. Caraca, que bugado isso. Ganhei até uma conquista ali. Conquista alcançada. Ô, louco. Quanto de esporte. Só um pedilinho. Será esporte? Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilha o canal, compartilha o vídeo. O canal do DR vai estar aqui na descrição, caso você queira passar. Muito show de bola o canal dele. Vai lá, confere. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.